Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando no canal João de Trabalhar Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como criar vídeos animados no Poltun. Eu estou criando aqui uma série de três vídeos mostrando alternativas para você que tem vergonha de aparecer nas câmeras, certo? Tem vergonha de fazer vídeos no qual você aparece. Alternativas para você criar vídeos e trabalhar através da internet sem a necessidade de aparecer. Certo, pessoal? Eu vou deixar o link aí na descrição do outro vídeo, certo? Do outro vídeo que eu já mostrei algumas alternativas, só que no de hoje eu vou mostrar o Poltun. E fique até o final, pessoal, desse vídeo, que no final eu tenho uma surpresa para você. Eu vou mostrar para vocês a alternativa que eu estou utilizando hoje, certo? Que está me trazendo bons resultados, onde eu não apareço, certo? Onde eu não apareço e ganho bastante comissões com essa alternativa. Certo, pessoal? Então fica até o final que eu tenho uma surpresa, certo? Além dessa surpresa que eu mostro essa alternativa a vocês, eu tenho outra surpresa que eu só vou mostrar no final desse vídeo. Então assista até o final, pessoal, que você não vai se arrepender. Bem, pessoal, aqui é o Poltun. Para acessar esse site é só digitar aí no Google poltun.com, certo? É muito simples aí, vai ser a primeira opção que você vai encontrar aí no Google. É só acessar. Para fazer o cadastro, eu não vou ensinar, pessoal, porque é muito fácil. Você pode se cadastrar com o Google ou com a conta no Facebook também. Pode fazer um cadastro aqui no Poltun, certo? Depois de fazer o cadastro, você vem para essa página aqui. E aqui eu traduzi para o português, porque eu estou aqui no Chrome. É só vir com o botão direito aqui e vir traduzir para o português. E aqui você pode criar vídeos explicativos, vídeos de marketing, vídeo infográfico, vídeo de apresentação e vídeo de anúncio, anúncio em vídeos para o YouTube. Mas aqui nesse vídeo, pessoal, eu vou ensinar vocês a criar um vídeo do zero. Então para criar o vídeo aqui do zero, você clica aqui em polo em branco, certo? Você clica nessa opção aqui. Você vai ser redirecionado para a página de criação, onde você vai editar todo o seu vídeo, onde você vai criar o vídeo do zero, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, pessoal, certo? O Poltun é um site bastante conhecido, onde várias pessoas utilizam para criar seus vídeos animados. Ele tem duas versões, uma versão grátis e uma versão paga. Nesse vídeo eu vou mostrar a versão grátis, pessoal, certo? A versão totalmente grátis aqui, que você pode utilizar para a criação dos seus vídeos, pessoal, certo? E aqui, pessoal, chegando aqui, você tem várias opções aqui. Você pode clicar aqui, escolher essa opção, borda moderna, quadro branco, desenho animado, infográfico, real. Eu utilizo, assim porque eu utilizo essa desenho animado ou quadro branco. Eu vou utilizar nesse vídeo o quadro branco, certo? Você clica. E aqui, pessoal, a gente já está na nossa área de edição, certo? Onde a gente vai criar nossos vídeos. Aqui, você tem o primeiro slide. Para acrescentar o outro slide, você clica aqui, pessoal, em slide em branco. Aqui, você vai estar com dois slides, certo? Primeiro slide e segundo slide, certo? Se você quiser mudar a cor desse slide, você clica aqui nessa engrenagemzinha. Clicou. E você vem aqui em cor. Aqui está em... Eu traduzi para o português, pessoal. Algumas vezes aqui, eu vou deixar em inglês, porque, às vezes, quando está em português, fica dando alguns bugs, então, eu vou deixar em inglês. Então, você clica aqui em cor e você escolhe a cor do slide. Você pode colocar essa cor aqui mais forte. Você pode colocar essa cor laranja. Eu vou deixar essa cor laranja aqui, certo? E eu vou pegar o outro slide, o segundo slide. Vou vir novamente na engrenagem. Vou em cor e vou deixar também laranja. Eu quero que a juiz esteja na cor laranja. Aqui, pessoal, do lado direito, certo? Você vai ter várias opções aqui, onde você vai poder inserir elementos na criação dos seus vídeos. Aqui tem a opção fundo. Clicou aqui. Que o fundo é exatamente isso que a gente acabou de fazer aqui. Acabou de colocar um fundo amarelo, certo? No nosso slide, certo? Esse fundo amarelo. Só que aqui você pode escolher um fundo, escolher uma cor de fundo. Você pode enviar um plano de fundo. Você já tem um plano de fundo salvo no seu computador. Você pode colocar aqui, certo? Você pode colocar uma foto aqui, certo? Aqui tem várias opções aqui de fotos, onde você pode utilizar. Só que a maioria são pagas. Eu não recomendo que você utilize essas imagens aqui. Ou você baixa uma imagem, certo? Ou faz que nem como eu estou fazendo aqui agora. E aqui, pessoal, essa outra opção, a segunda opção aqui, é a opção de texto, certo? Essa opção aqui é a opção de texto. Você vai clicar aqui nessa opção e vai colocar, clicou aqui, ó, em texto. Você vai vir um texto aqui para a sua área aqui do slide e você vai poder escrever aqui o texto. Eu vou modificar aqui, pessoal, novamente. Eu vou colocar uma style original para não dar bug aqui. Aí eu vou ficar alternando entre original e traduzir. Porque eu não sou muito bom em inglês, não, pessoal. De vez em quando tem que traduzir. A verdade é essa. Certo? Aqui a gente vai colocar um texto. Aí eu vou colocar o seguinte. Vou colocar assim. Deixa eu colocar. Oi. Eu sou o João. E gostaria de te fazer uma pergunta. Pronto. Nosso texto está aqui. Você pode puxar para os lados, pessoal, certo? Pode puxar para os lados. Nesse texto aqui, eu vou ensinar vocês como colocar aquele efeito da mãozinha escrevendo, certo? Você clicou aqui no texto, ela já tem a sua opção aqui de aumentar. É só clicar no sinal de mais. Diminuir, certo? Vai ficar a seu critério aqui. Clicou na engrenagem, a gente pode colocar esse texto em itálico, sublinhado, certo? Ou deixar em negrito. Você clicou novamente, ele sai. E aqui, pessoal, você pode escolher a posição do texto, certo? Se você quer centralizado, se você quer do lado esquerdo, do lado direito, se você quer centralizado. E aqui é a cor desse texto. Eu vou deixar esse texto aqui. Você pode colocar em várias cores. Eu vou deixar preto mesmo, certo? Deixar preto. E aqui, pessoal, tem a opção de efeitos. Opção de efeitos, tem a opção aqui, a mãozinha escrevendo. É a que eu vou utilizar. É só selecionar, pessoal. Depois fecha aqui, ó. Que já vai aparecer assim, com a mãozinha escrevendo, certo, pessoal? Aqui em cima tem a opção de você escolher a fonte, certo? Você escolhe a fonte aqui que você desejar, que você achar melhor, achou a fonte, você pode ter uma fonte preferida aí. Eu vou colocar essa daqui, certo? Colocar essa fonte aqui. Pronto. Aqui, já a gente escreveu o nosso texto aqui, certo, pessoal? Tem a opção de colocar um link aqui também, mas não é isso que eu quero mostrar aqui. Escreveu o texto, agora a gente vai colocar uma animação, um personagem, né? Uma animação em forma de personagem. Você clica aqui, pessoal, nessa terceira opção aqui, olha, que é a opção de personagens e tem vários personagens aqui que são pagos. Esse daqui a gente nem vai olhar. O que tiver pró, pessoal, olha, você clicou aqui, tem vários personagens, mas são todos pró. A minha intenção aqui é criar um vídeo grátis, então eu não vou utilizar essa pró. Então a gente clica aqui, ó, nessa primeira opção e eu vou usar esse personagemzinho aqui. Esse rapaz aqui, ó, bem simpático. Você coloca o mouse em cima, tem várias opções dele aqui, ó. Se eu traduzir aqui novamente, que eu vou traduzir, que é para mostrar a vocês o significado, que é mais fácil aqui, olha, ele de pé, ele surpreso, ele triste, ele feliz, ele pensando, ele meditando, ele digitando, ele apontando, ele assustado, ele adormecido. Eu vou usar esse aqui, ó, é, ele, deixa eu ver, ele feliz, certo? Eu vou colocar ele feliz, pronto, clicou uma vez, pessoal, o personagem já vem aqui para o nosso slide, você clica aqui, olha, e arrasta que ele vai crescer, ficar grandão, certo? E aqui, pessoal, tem a opção, nessa opção aqui, flip, que quer dizer giro, ele tá, você pode perceber que ele tá olhando, tá direcionando o olhar para o lado esquerdo. Eu quero, eu quero que ele direcione para o lado direito, eu clico uma vez, olha, já direcionou o olhar para o lado direito, certo, pessoal? E clicou aqui na engrenagem novamente, certo? É, você pode vir aqui, olha, na opção animação, certo? Aqui não vai ter a opção animação para ele, certo? Então, deixa eu clicar nessa opção aqui, é, olha, clicou na opção, essa opção aqui novamente, em pose, você pode trocar o personagem, certo? É só clicar e escolher, eu queria mostrar para vocês aqui que você tem a opção de trocar em tempo real aqui, certo, pessoal? Aqui em efeitos, você vai escolher aqui a forma que você quer que o personagem apareça no slide, certo? Tem várias formas, de cima para baixo, de baixo para cima, dos lados, do lado esquerdo, eu vou escolher essa opção aqui que vai aparecer e sair de fora do slide para dentro do slide, começando do lado esquerdo, pronto, certo? Eu vou clicar aqui para a gente ver como ele está ficando, é só clicar nesse botãozinho aqui do meio, certo? Que a gente vai ver a opção desse slide, ora, está assim borrado, deixa eu pausar, exatamente porque eu traduzi, deixa eu colocar, mostrar a original, pronto, dá bug, sabe, pessoal? Quando eu traduz, então, agora vai ficar legal. Pronto, ele vai aparecer o personagem do lado esquerdo e a mãozinha escrevendo o que eu escrevi, você viu, pessoal, como é legal? E aqui, pessoal, o tempo do slide, nessa barra aqui de baixo, esse slide tem 10 segundos, mas eu posso diminuir, eu posso colocar 9, eu posso aumentar, certo? O normal aqui que eu utilizo é 10 mesmo, pode deixar em 11, mas eu deixo em 10, certo? Vou deixar em 10 aqui, mas você pode alterar isso, colocar um slide maior, um slide menor, isso vai ficar muito a seu critério. Aqui embaixo, olha, tem a opção de texto do slide, certo? Quando você clica aqui, olha, está vendo? A opção de texto aqui, e aqui você define em que tempo você quer que comece o texto, você quer que comece a partir de um segundo? Se não quiser, quiser a partir de dois segundos, você clica aqui. Certo? Você deixa aqui a partir de dois segundos. Se você quiser que o texto não apareça até o final, você vai diminuindo, deixando. Eu quero que ele comece nos dois segundos e termine nos sete. O slide tem 10 segundos. Certo, pessoal? Você vai escolher essa opção. Isso vale para o texto e vale também para o personagem e os objetos que você vai inserir aqui na criação do seu vídeo animado, certo? Eu quero que o texto comece a partir de um segundo. Pronto, eu deixo aqui, certo, pessoal? E aqui, pessoal, tem a opção, outra opção aqui mais abaixo. Deixa eu traduzir novamente. Deixa eu traduzir, que o meu negócio aqui é português, pessoal. Adereços. Você clica aqui em adereços, aqui, e clicou na primeira opção, nos gratuitos. Tem vários adereços aqui. Tem imagem de computador, tem imagem de mouse, certo? Então, tem a imagem, deixa eu ver. Eu vou colocar uma imagem aqui desse fonezinho aqui, olha. O microfonezinho. Eu posso aumentar, certo? Isso aqui, olha. Deixa que ele apareça aqui, certo? Tipo, o personagem aqui, ele está, certo? Falando, está falando como se ele estivesse falando alto, dando uma notícia. Eu boto o microfone. Tem essa luzinha aqui, olha, pessoal. Você pode clicar nela aqui. Você pode colocar acima dele aqui, olha. Certo? Você pode colocar essa luzinha aqui, como se ele estivesse tendo uma ideia, entendeu? Isso vai ficar muito a seu critério, pessoal, certo? Isso vai ficar a seu critério, porque, na verdade, isso vai da sua criatividade. O que vai definir a qualidade do seu slide vai ser a sua criatividade, certo? Vai depender muito de você. Eu vou deixar aqui dessa forma, certo? E aqui, olha, eu quero que esse fonezinho, ele apareça a partir dos seis segundos, certo? E esse, esse, essa luzinha aqui, eu quero que ela apareça a partir de dois segundos. Pronto, vai ficar assim, olha. Deixa eu clicar aqui para a gente ver. Olha, deixa eu voltar aqui, pessoal. Vamos traduz, acontece o que eu falei para vocês. Deixa eu voltar. Olha, oi, eu sou o João. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, tá vendo? Você define o tempo, certo? Que você quer que cada imagem dessa que você inseriu apareça no seu slide. A gente vai para o próximo slide aqui, pessoal, certo? E eu vou escolher, já já nesse próximo slide, eu falo das outras abas aqui, pessoal. Certo? Eu não esqueci delas, não. Eu já já falo. Eu vou só inserir outro personagem aqui, o mesmo personagem, certo? Só que esse personagem aqui, que ele está tipo pensativo aqui, certo? É tipo pensativo. Pronto, eu vou colocar ele aqui. Clicou, pessoal. Aí, para movimentar, é só clicar e arrastar, certo? Aqui, o que eu falei para vocês, eu quero que ele vire o rosto para o lado direito. Pronto. Ele está aqui pensativo. E vou colocar outra frase. Eu venho aqui em texto, novamente. Aí, vou clicar no texto, certo? Deixa eu... Não vou traduzir, que é para não dar bug aqui. Porque a ferramenta é o inglês. Quando a gente traduz, ela está fazendo coisas aqui em tempo real. Então, pode dar algum problema, algum bug, assim, certo? Isso é normal, entendeu? E porque eu não falo inglês, aí eu tenho que traduzir muitas coisas, pessoal. O negócio é esse. Eu vou falar a real para vocês, certo? Então, é o seguinte. Eu vou colocar aqui outra frase aqui, certo? Eu coloquei a primeira lá, perguntando, né? Aí, eu vou colocar assim. Você... Você... Espera aí, deixa eu... Você... Os bugs que dá aqui, às vezes eu erro mesmo. Você gostaria de aprender a criar vídeos sem aparecer. E ganhar muito dinheiro com isso. Isso aqui é só um exemplo, pessoal, certo? Aqui é só um exemplo. Eu estou fazendo aqui para você, só para você ter uma ideia de como você pode fazer. Se você for criar um slide grande, quer dizer, um vídeo animado grande, não precisa colocar um texto grande. Você vai colocar um texto pequeno, certo? Você coloca texto pequeno, não precisa colocar o texto que eu coloquei aqui. Você gostaria de aprender a criar vídeos sem aparecer e ganhar muito dinheiro com isso, certo? Aí, eu criei esse texto aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui na engrenagem. Aí, eu vou colocar o efeito aqui em efeitos e a mãozinha escrevendo também, pessoal. Certo? Para ficar igual ao outro, certo? No personagem, eu vou na engrenagem. Clico nele na engrenagem. E vou aqui em efeitos. E vou... Eu vou escolher... Eu vou escolher deixar essa opção mesmo. Quando ele aparece aqui como o outro, tá? Eu vou deixar da mesma forma. Que ela aparece do lado esquerdo. De fora do slide para dentro do slide, certo? Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Eu venho aqui em... Eu vou colocar alguns... Vou colocar aqui. Eu escolhi um elemento aqui, certo? Eu vou colocar aqui... Vou colocar essa cédula. A gente está falando de dinheiro. Então, a cédula aqui, certo? Eu acho que tem tudo a ver, né? Se você gostaria de ganhar dinheiro, então... Eu vou colocar essa cédula aqui. Deixa eu ver que eu posso colocar mais. Tem vários elementos aqui, pessoal, certo? Você pode colocar, pessoal... Tipo uma setazinha dessa aqui também, certo? Você pode pegar uma seta dessa aqui, ó. Você vem aqui... Puxa ela aqui, ó. Eu quero mudar aqui a posição dela. Você pega aqui... Desse lado, você vai girando, certo? Até deixar na posição que você quer. Você pega... Pode pegar ela assim. Você pode deixar ela... Você pode engrossar ela aqui, certo? É sempre legal... É sempre indicado ter setas, certo? Sabe, pessoal? Seta é uma coisa muito interessante. Na criação de thumbnails... Sempre se utiliza seta. Porque as setas, ela chama muita atenção. Você clicou nela, você vem aqui, ó. Em cor. Você pode mudar a cor dessa seta. Certo? Você pode colocar outra cor. Deixar aqui... Não, você pode colocar muito... Não, deixa ela verde aqui, certo? Para diferenciar a cor do slide. Então, eu vou botar o slide aqui para rodar. Sim. Eu vou configurar aqui... Eu quero que essa seta... Pronto, tá bom. Eu quero que ela apareça aqui. Depois dos 4 segundos até os 10 segundos. A cédulazinha... Eu quero também que ela apareça... Depois dos 5 segundos. Pronto. O personagem eu vou deixar do jeito que está. O texto também do jeito que está. A gente vai clicar aqui para ver como ficou. Você gostaria de aprender... Olha, essa setazinha. Aí depois vem a cédula. Certo? Na verdade, eu vou mudar. Eu vou deixar bem para o final. Para que o texto fique bem aparente. Eu quero deixar aqui bem para o final. E a cédula pode começar aqui... Ela pode aparecer a partir dos 6 segundos... Até 10 segundos. Deixa eu botar para rodar aqui novamente. Aí diz assim... Você gostaria de aprender a criar vídeos sem aparecer e ganhar muito dinheiro com isso? Está vendo, pessoal? Vou mudar a fonte, pessoal. Vou colocar a mesma fonte. Você vem aqui, clicando no texto, vem na engrenagem. Escolhe a fonte. A mesma fonte que você utilizou, para não ficar fontes diferentes... Você coloca no seu slide. Deixa eu ver qual foi. Deixa eu procurar aqui, pessoal. Essa daqui. Pronto. Ficou legal agora. Então, o slide vai para rodar novamente. Está vendo, pessoal? Como não é difícil de criar, certo? Um slide dessa forma. Tem outra forma também, pessoal. No qual você não coloca o texto. Você vai colocando só os personagens aqui. Essas formas aqui dentro do seu slide, certo? E você narra o texto. Ou você grava separadamente. E depois você coloca junto com o seu... Você associa a sua voz ao seu slide, certo? A criação do seu vídeo animado. A criação do seu vídeo animado. Então, você vai pegar a gravação que você fez. E vai incluir na sua animação. E não precisa você colocar o texto. Isso aqui eu estou dando um exemplo de como criar. No caso, colocar aquele efeito da mãozinha. Certo, pessoal? E nessa outra aba aqui, pessoal. Deixa eu traduzir. Quero só para mostrar para vocês aqui. Certo? Só para mostrar para vocês as outras opções. Aqui você pode colocar uma imagem. Certo, pessoal? Aqui você pode escolher uma imagem lá do seu computador. Subir para cá. Aqui nesse caso, enviar a imagem, certo? Você pode escolher uma imagem. Aqui em imagens premium, são imagens pagas. Não aconselho você a utilizar essas imagens aqui, nesse vídeo, porque eu estou ensinando a criar grátis. Mas a não ser que você adquira a ferramenta que você pague a versão dela aí, né? Você utiliza a versão dela paga, aí você pode fazer isso. Certo, pessoal? Aí você pode fazer. Mas eu estou ensinando aqui a fazer da forma grátis. Aqui nessa opção em vídeos, você pode colocar um vídeo, pessoal. Certo? Você pode subir um vídeo aqui, olha. Enviar vídeo. Colocar o vídeo aqui. Certo? Mas tem essa opção aqui, olha. Deixa eu ver. Essa opção aqui, meus vídeos. Aqui meus vídeos são os vídeos que você, no caso, já teria subido aqui para cá. Aqui tem a opção... Essa opção aqui, eu acho que são vídeos prêmios. Você não pode utilizar esses vídeos aqui, olha. São vídeos prêmios, pessoal. Você tem que pagar, certo? Tem várias outras opções aqui. Você pode colocar uma música, pessoal. Desde que essa música, ela não tenha direitos autorais. Você pode conseguir essas músicas lá no YouTube. Certo? O YouTube, eu já falei aqui em outros vídeos, oferece várias opções de músicas grátis. Se você quiser adicionar uma música, certo? Você vem aqui e adiciona a música. Ou você pode gravar, fazer uma narração do texto aqui. Eu não estou escrevendo um texto. Você vai narrando o texto. Ao momento que o slide está passando aqui, você vai narrando o texto e vai gravando a sua voz junto já com o slide. Tem essa opção aqui também que o Portum oferece para você. Certo, pessoal? Então, pessoal. Sim, tem essa outra opção aqui abaixo. Especiais que são vários outros... Aqui em eventos, tem vários outros personagens, outras coisas que você pode. Tem um ursinho, tem uma flor, tem um nome love aqui, um coração. Tem muitas opções aqui, certo? Tem uma opção aqui de presente. Tem muita coisa aqui que você pode utilizar aí. Vai depender do tema, do nicho que você está fazendo, seu slide. Depende muito, pessoal. Certo? Depende muito disso. Meu slide aqui é um slide falando de marketing digital, de pessoas que têm dificuldade de aparecer, ensinando a criar, mostrando a pessoa que existem outras alternativas. Então, eu criei um slide baseado nisso. Um vídeo animado, baseado nisso, certo? E eu vou colocar aqui no primeiro slide e vou mostrar para vocês aqui, clicando nesse botãozinho aqui azul. Espera aí, pessoal. Deixa eu colocar em pó no formato original. Deixa eu clicar aqui no botãozinho azul. Aqui já vem para o outro slide, porque eu vou mostrar para vocês aqui no final como ficou, certo? Então, aqui, pessoal, também quero mostrar outra coisa. Aqui são as transições de um slide para o outro. Você clica aqui e tem várias transições, certo? Você coloca o mouse e vai mostrar como vai ficar a transição, certo? Tem essa transição aqui, tem essa. Eu gosto dessa transição aqui, olha, essas transições mais abaixo, que eu acho mais interessante. Tem uma aqui que é bem interessante, que é... Deixa eu lembrar. É uma aqui... Deixa eu pegar uma aqui bem diferente. Essa daqui, olha. Olha que legal. Essa aqui é tipo o cara passando um rodo aqui. Eu acho massa essa daqui. Então, deixa eu escolher ela aqui, certo? Aqui você tem um preview. Deixa eu clicar aqui. Você clica em preview e você vai ver como ficou. Olha que bacana, pessoal, como ficou a Swag. Olha que legal. Olha. Que massa fica. Que legal fica. Qualquer pessoa pode fazer, pessoal. Através desse vídeo aqui, é bem simples de fazer, certo? É bem simples mesmo. Tá vendo como ficou legal o nosso vídeo aí, certo? O vídeo que eu criei com você agora aqui, né? Nesse vídeo agora que eu fiz. Olha que bacana. Aqui, pessoal, a versão grátis vai ficar com essa logo marca aqui, certo? Vai ficar com essa logo marca, certo? Mas no final, existe... Existe no... Na surpresa que eu falei pra vocês que eu vou falar no final, Lá dentro do curso lá, certo? Eu vou adiantando pra vocês aqui, do curso. Ele mostra como tirar essa logo daqui, certo, pessoal? Mas você, você mesmo pode fazer isso. Você pode editar, certo? Você pode gravar a tela e tirar, gravar a tela com um programa, certo? De gravação de tela e você pode excluir essa parte aqui. Eu já vou falar pra você que você pode fazer isso, certo? No... No... No curso que eu fiz, ele mostra como fazer isso. Então, você pode fazer dessa forma que eu estou ensinando aqui pra vocês, certo? Você grava a tela e você pode excluir isso aqui. E você pode... Outra alternativa é você colocar a sua logo marca aqui do seu canal, Aqui nesse espaço onde tem o nome Portum. Tem o nome Portum, que é a logo marca Davis. Aqui também existe essa alternativa. Aqui, pessoal, você clica aqui em exportar, certo? Depois que você terminou o seu trabalho, você clica aqui em exportar. E aqui, pessoal, o Portum, antes, ele... Você poderia baixar já o vídeo MP4 aqui. Pegar esse vídeo aqui e baixar MP4. Mas aqui, ele só permite baixar MP4 na versão paga, certo? Aqui você pode já automaticamente postar no Facebook, no YouTube, certo? No Vimeo. E tem outros sites aqui onde você pode fazer isso automaticamente, certo? Aí aqui, eu vou clicar nessa opção aqui, pessoal, em Create, certo? Que ele vai criar aqui meu... Vai tipo... Como é que se diz? Ele vai tipo como se fosse renderizar aqui, criar o vídeo, certo? Ele vai criar. Aqui você já pode colocar um título. Porque aqui, na verdade, você vai fazer uma postagem automática, certo? Lá no Facebook, no YouTube, você vai poder fazer uma postagem automática. Aqui você pode colocar as tags, entendeu? Aqui tem essa opção. Eu vou cancelar aqui. E aqui é o nosso vídeo, certo, pessoal? Aqui é o nosso vídeo, o vídeo que a gente criou. Se você quiser ver onde está o seu vídeo aqui, eu vou voltar aqui, olha. Você clica aqui nessa opção aqui, Kink Menu. E você vem aqui, Meus Portuns, certo? Meus Portuns. Clicou aqui. Pronto. Aí aqui abaixo, pessoal, está aqui o vídeo que a gente criou, certo? Se você quiser excluir o vídeo, duplicar, tudo você faz aqui, olha. Editar o vídeo novamente, certo? Exportar o vídeo, que é... Aqui você clicando, você vê o vídeo aqui, olha. Se eu clicar aqui em exportar o vídeo, exportação de vídeo. É aquele mesmo processo que eu mostrei para você há pouco, certo? Ele já vai pegar o vídeo e postar nas suas redes sociais. E na versão paga que você vai poder baixar em MP4. Você ainda pode... Tem os formatos aqui PDF e PPT que você pode usar também. Certo, pessoal? Então, pessoal, como eu prometi para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Na verdade, é um curso que eu fiz que chama Video Story, certo? Eu já falei desse curso no outro vídeo, um vídeo anterior. E esse curso é um curso maravilhoso, certo? É um curso criado pelo Fabio. O cara é fera na criação de vídeos animados. Ele vai ensinar aqui a criar um vídeo muito melhor, mas muito mesmo, muito superior. Do que esse que eu acabei de ensinar para vocês, certo? E através desse vídeo, você pode ganhar de duas formas. Você pode trabalhar como afiliado, criar seus vídeos, certo? Para trabalhar como afiliado. E você também pode vender seus serviços, certo? É tanto que ele ensina isso aqui também. Ele ensina como você vender seu serviço. No módulo 1, eu quero apresentar aqui os módulos para você, um pouco dos módulos. O módulo 1 é o módulo de boas-vindas. No módulo 1, o primeiro módulo é o módulo de boas-vindas. No módulo 1 é o planejamento do projeto. No módulo 2, é escolhendo o produto, escrevendo a história passo a passo. No módulo 1, na aula 2 do módulo 2, escrevendo a história passo a passo, você vai escrever a história, certo? Porque como o nome já diz, é o vídeo-história, certo? Você vai escrever uma história e vai agregar essa história ao personagem que você vai criar no seu vídeo, no seu vídeo animado, certo? Essa história vai ter total relação com o vídeo animado que você vai criar. E depois você junta tudo no seu vídeo animado. E aqui na aula 4, como gravar a narração, você vai gravar a narração, pessoal, certo? Da história que você escreveu e depois colocar no seu vídeo animado. No módulo 3, é só sobre, montando a animação passo a passo, é só sobre animação, como você vai criar a animação. Você vai criar essa animação num site totalmente grátis, pessoal, certo? A única coisa que você vai investir é no curso e você não vai pagar nada mais ao menos disso. Você não vai precisar pagar nenhum tipo de inscrição em outro site, certo? Ele vai ensinar aqui em forma totalmente grátis. No módulo 4, ele tem um treinamento que o treinamento fala de tratamento de áudio, como deixar o seu áudio com boa qualidade para você inserir no seu vídeo. Truque de mestre, edição final, solução corrigindo erros e delay do preview. Dica para a gravação de tela do Poltun. Aquilo que eu falei para você, ele tem uma alternativa aqui que ele ensina a gravar a tela do Poltun, onde você pode tirar aquela logomarca lá do Poltun, certo, pessoal? Certo, pessoal? Ele ensina isso aqui também no curso, no curso do Fábio, o Video Stories. No módulo 5, ele ensina a instalar a página de serviço do WordPress. Esse daqui já é outro curso, dentro desse curso, que ele vai ensinar como você trabalhar com o WordPress. Aqui ele ensina quanto cobrar pelo serviço de criação de vídeos animados, pessoal, certo? Ele vai ensinar você a quanto você vai cobrar se você quiser trabalhar como um freelancer, criando seus vídeos animados, prestando serviço, você pode. Já já vou mostrar um exemplo de quanto o cara cobra aqui em um site pela criação de um vídeo animado em 30 segundos. Não é brincadeira, não, pessoal, é muita grana. Você vai ficar surpreso quanto o cara cobra. E na aula 3 é cadastro na Monetize, certo? Na aula 3 aqui do módulo 5, ele vai ensinar como fazer um cadastro, cadastrando seu serviço na Monetize. Vai ensinar como cadastrar seu serviço para que você venha seu serviço através da Monetize. No módulo 6 é como ranquear vídeos do YouTube. Esse módulo aqui é só sobre ranqueamento de vídeos no YouTube, certo? Se você quiser colocar seus vídeos lá no YouTube, também tem esse módulo. E na aula 4 aqui, ele mostra como poder usar o Pinterest para geração de tráfego. Também é uma aula bem interessante aqui, certo? Na verdade, pessoal, eu fiquei muito surpreso com o curso, porque o curso do Fábio, ele não se trata só da criação de vídeos animados, certo? Ele tem vários outros cursos dentro do curso. Na verdade, é um curso completo, certo? Ele vai, na verdade, é um verdadeiro curso de marketing digital, certo, pessoal? Aqui no módulo 7 tem um bônus extra, como criar páginas de vendas. Ele vai ensinar você como criar páginas de vendas para você, se você, de repente, quiser vender um curso, criar um vídeo de vendas com seus vídeos animados, ele vai ensinar aqui, olha, instalando plugins WordPress, fazendo headline, tudo sobre criação de páginas de vendas. Já é outro curso que ele ensina aqui dentro do curso Vídeo História. O bônus 1 é fazendo artes para a capa lateral do e-book. Ele ensina também como criar uma capa 3D profissional para e-book, certo? Ele vai ensinar isso também aqui no curso. No módulo 2, a criação de convites e artes para iPhone. No módulo 2 aqui do curso de Copyright. O módulo 2, o módulo 3 e o módulo 4 é só sobre Copyright, pessoal. Sem Copyright você não vende, é muito necessário você saber Copyright. Copyright serve para tudo, tanto para você trabalhar de forma online, como para trabalhar offline também, certo? Você tem que saber Copyright. Copyright é a essência do marketing digital. É tão importante que ele colocou no curso dele, para que o curso dele ficasse super completo, certo? Eu achei uma jogada muito inteligente dele. Aí tem o bônus 4 aqui, o bônus extra, que ele é os 10 passos para montar o seu negócio online. No bônus 5, o guia definitivo para mestre de vendas online. Então, pessoal, o curso do Fábio, ele é indicado para pessoas que têm vergonha de aparecer. Pessoas que não gostam de mostrar seu rosto, certo? Pessoas que são tímidas. Esse curso é ideal para pessoas assim, certo? É indicado para pessoas assim. E se você também quiser trabalhar como freelancer, prestando serviço, vendendo seus vídeos animados. Eu tenho certeza que através desse vídeo, você vai se tornar um profissional, um expert na criação de vídeos animados. E agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, um exemplo, certo? Aqui no Fiverr. Olha, aqui é o Fiverr, é um site onde você presta serviços, aqui é onde você vende seus serviços. E aqui tem um cara vendendo, pessoal, um vídeo animado de 30 segundos, cobrando R$ 1.422,00. Não é brincadeira, não. Ele vende muito, pessoal, porque tem 13 pedidos na fila. Tem 13 pessoas esperando, certo? Já na fila, para adquirir o serviço dele. O serviço que ele faz aqui da criação de vídeos animados. É muita grana, pessoal. Você vendendo dois vídeos animados de 30 segundos, você ganha quase R$ 3.000,00. R$ 3.000,00. R$ 3.000,00 conto. Não é brincadeira, não, pessoal, certo? É muita grana. Eu fiquei muito surpreso com isso aqui. Eu fiquei tão surpreso que eu resolvi gravar, né? Eu vou mostrar ao pessoal, porque é surpreendente o quanto dá para ganhar com vídeos animados. Tem outros valores aqui, mas eu fiquei impressionado porque ele está cobrando esse valor e tem muita gente comprando dele. Isso que me impressionou, certo? Tem muita gente, muita gente mesmo, pessoal, certo? Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar era isso sobre o Poltun. E queria apresentar também o curso que eu estou fazendo, que está me trazendo bons resultados, certo? Eu estou fazendo vídeos animados e está me trazendo bons resultados. Queria mostrar aqui a vocês. E a surpresa final que eu tenho para vocês, pessoal, é que eu estou com um cupom de desconto, certo? Só são para as primeiras 25 pessoas. O curso do Fábio custava R$ 150,00. E hoje você vai poder pagar R$ 67,00, certo? Eu conversei com ele. Foi muita luta para fazer com que ele baixasse o preço, mas eu consegui, certo? E hoje, só hoje, você vai poder comprar o curso do Fábio, certo? O Video Story por R$ 67,00. Lembrando que só são para as primeiras 25 pessoas, certo, pessoal? São para as primeiras 25 pessoas. Se você é um cara tímido, certo? Se você quer ganhar aí uma renda extra, se profissionalizar na criação de vídeos animados, prestar serviço na internet e ganhar muita grana com isso, e com certeza é isso que vai acontecer, o curso indicado para você é o Video Stories, certo, pessoal? É um curso maravilhoso, onde é um curso completo, onde além de aprender sobre criação de vídeos animados, ele dá um curso, o curso dele, na verdade, é um curso de marketing digital completo. Você aprende várias coisas em um curso só, mas o foco é a criação de vídeos animados. Então, se você tiver interesse, pessoal, certo, no curso Video Stories, eu vou deixar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, o link, onde você vai ser clicado e você vai receber o desconto. O curso de R$150, vai ficar por R$67, ok, pessoal? Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo. Muito obrigado, espero que você tenha gostado, espero que você faça proveito, certo? Eu espero que você tenha sucesso. Esse é meu desejo de sempre, de sempre aqui, certo? Para as pessoas que me acompanham aqui no YouTube. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Tchau.